Imagem de criação divina Semelhança do Criador Deus fez tudo nesta vida Foi por amor Então pra que ficar se lamentando Pelos cantos chorando Confia no Senhor A provação aumentando Deus tá te olhando Observando Preparando Muito mais que imaginar Deus vai te dar Basta confiar Ele nunca falhará Deus prometeu Pra quem cuida De tudo Ele é dono Deus proverá Imagem de criação divina Semelhança do Criador Deus fez tudo nesta vida Só por amor Então pra que ficar se lamentando Pelos cantos chorando Confia no Senhor A provação aumentando Deus tá te olhando Tô me observando Preparando Muito mais que imaginar Deus vai te dar Basta confiar Basta confiar Ele nunca falhará Ele nunca falhará Deus prometeu Pra quem duvidar De tudo Ele é dono Deus te ouvirá A provação aumentando Deus tá te olhando, vou me separando, preparando o que mais se imagina, Deus vai te dar, basta confiar, Ele nunca falhará. Deus prometeu, pra que duvidar, de tudo Ele é dono, Deus prometeu, pra que duvidar, de tudo Ele é dono. Deus prometeu, pra que duvidar, de tudo Ele é dono, Deus prometeu, pra que duvidar, Deus prometeu. Viverá